Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, toda pra você mais um vídeo seguinte pessoal Como vocês podem ver, eu estou aqui flutuando no Sky Minigames galera Não galera, ó, pode ficar tranquilo porque eu não tô de hack, não tô usando fly, tá galera? É porque finalmente eu consegui tag de Youtuber aqui nesse servidor, né? Do Sky Minigames galera E manos, eu só tenho que agradecer a vocês aí, tá? Porque foram vocês aí inscritos que deixaram nos comentários aí essa ideia, tá? De eu pedir tag aqui nesse servidor E eu pedi e eles me deram tag, galera Então, em comemoração, vamos jogar aqui uma partidinha da Sky Rose, né? E como vocês podem ver, galera, eu estou aqui com uma skin diferente, né? Eu tô com uma skin aqui especial de Natal Então, eu espero que vocês gostem, galera Beleza, agora vamos entrar aqui numa partidinha, né? De boa Pra nossa comemoração E bora lá, manos Beleza, manos, voltei aqui, né? Como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui numa partida E vamos ver se a gente dá sorte aqui, galera Espero que vocês tenham gostado da minha skinzinha especial de Natal, né? E é isso aí, manos Eu vou ficar com ela até o Natal acabar, né? Beleza Agora eu vou pegar as coisas aqui do baú de boa Beleza? Aqui, ó, a gente já pega a poção Taca na gente Já pra ficar como? Já ficar boladão já Já ficar esperto Ótimo A gente coloca esse ovo aqui, ó De boa, beleza Agora é só a gente ter cuidado pro maluco não matar a gente, galera Aqui a gente já rusha, de boa A maior tranquilidade Beleza, eu poderia ter pulado, mas não pulei, galera Tá, vamos pegar as coisas aqui do baú de boa? Beleza Beleza, pessoal Opa! Espadinha pro Fire Spectre, parceiro Que isso, hein, galera? Caraca, manos Agora a gente tem que chegar aqui Antes que o maluco tá aqui Alguma coisa na gente, galera Beleza, chegamos, né? Isso já é muito bom já Já é um passo O que é o pequeno passo para o TG É o grande passo para a humanidade Que besteira, mas enfim Tá Vamos pegar isso aqui, galera? Vamos vestir esse peitoral aqui de boa? Beleza Colocar nossas coisas aqui, né? Ótimo Agora eu vou aqui dentro, galera Vou pegar as coisas desse baú aqui também, né? Antes que eu esqueça Ótimo Beleza, galera Acho que a gente tá forte Acho que o maluco não vai matar a gente tão fácil assim, né? Ou vai, sei lá Se eu der mole Mas enfim Tá, agora vamos tentar matar aquele ali, galera De boa Meu Deus Caraca, velho A flecha não foi nele, galera Meu Deus Vou tentar matar ele, galera Calma aí, calma aí, calma aí Vou tentar atacar o enderpeel ali Tomara que eu não me mate, velho Meu Deus do céu Galera, vou matar Matei, 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 matei Vai morrer pro fogo, galera Mano, manos, 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 manos Matei, galera Caraca O fogo da minha espada matou ele Que bom, galera Que essa espada aqui tem Aspecto flamejante, né? A gente pôde matar ele de boa Agora eu vou atar pro fist, galera Caraca, velho Ainda é primeiro Me deu um dano do caramba, galera Tá, mas enfim Agora eu vou meter o pé aqui, ó Acho que eu vou atacar outra porção de speed em mim, galera Porque não é só pra ficar esperto, beleza? Vou atacar o enderpeel aqui, ó Meu Deus do céu A gente já mata esse maluco aqui, já De boa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Morre, parceiro Morre, parceiro Caraca, esse cara aqui não quer morrer, galera Meu Deus Agora eu vou voltar pro fist Meu Deus, tá lagando tudo, galera Meu Deus Para de lagar Meu Deus Tá lagando Beleza, galera Calma aí, voltou, voltou Caraca, velho De vez em quando esse computador dá uma lagada, galera Não sei porquê, velho Meu Deus do céu Tá, agora eu vou tentar matar aquele maluco lá, galera Do outro lado Caraca, velho Mano, eu acertei duas flechas do maluco longe, velho Que que foi isso? Caraca, galera Quatro flechas, velho Eu tô muito mito, galera Caraca, velho Calma aí, deixa eu Deixa eu tentar matar esse maluco aqui, galera Cadê ele? Ele tá aqui atrás, mano Caraca, velho Beleza, galera Agora eu mato ele de boa aqui, beleza Ele achou que ia me matar, galera Caraca, manos Tá, agora só falta só mais um, pessoal De boa Pra gente poder matar Pra gente ganhar essa partida de boa, né Beleza A gente come uma maçã aqui Meu Deus Não, não, não Não, 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 não Galera Caraca, velho Mano, quase que eu me mato, velho Caraca, galera Eu fui pegar Eu fui pegar a maçã Acabei tacando enderpeel, velho Sem querer, galera Meu Deus do céu Mas agora o ruim é que eu gastei toda a minha enderpeel, velho Caraca Mas pelo menos eu não consegui me salvar, galera Meu Deus, velho Agora vai ser difícil, galera Agora se a gente... Ah, vai vir refil Tomara que venha enderpeel, enderpeel, enderpeel Ah, galera Infelizmente a gente não conseguiu enderpeel Mas, né Aqui uma bota, né De boa A gente já pode vestir ela aqui, ó E ficar um pouco mais protegido Tá com isso aqui na gente E tomara que tenha enderpeel aqui, enderpeel Ah, galera Ah, me dei mal, velho Caraca, manos Agora a gente vai ter que ir atrás de enderpeel Pra matar esse último maluco, galera Meu Deus do céu, mano Beleza, galera Consegui uma enderpeel Caraca, manos Justamente o que eu queria, né Agora a gente pode matar esse último maluco de boa Ótimo Meu Deus Meu Deus do céu Não, não Vou voltar pra ele, galera Meu Deus Caraca, manos O maluco já veio aqui me combando, galera Agora eu mato ele, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá É agora ou nunca, pessoal É agora ou nunca, agora ou nunca É agora ou nunca, galera Vamos matar ele, vamos matar ele Vamos matar ele Ganhar essa partida de boa Meu Deus do céu Beleza, galera Ganhamos, GG é nóis Caraca, que partida insana foi essa, hein, manos Caraca, manos A primeira partida de hoje a gente já ganhou, galera Mas, enfim Vamos pra próxima Beleza, manos Voltei aqui, né Como vocês podem ver, consegui entrar aqui em outra partida E, pessoal, agora eu vou pegar o kit ruxa Eu vou tentar ruxar pra ele desse cara aqui Pra já matar ele de boa E é isso, né, manos Tá, vamos tentar ruxar agora de boa Beleza Tentar ruxar pra ele desse cara aqui Tomara que ele não me mate Ótimo, galera Agora a gente vem aqui, ó Já mata ele de boa aqui já, beleza Consegui matar, galera Tá vendo? Esse kit ruxa é muito maneiro por causa disso A gente pode ruxar pra ele do cara E pegar ele distraído, velho Tá, mas enfim Vamos pegar essas coisas aqui também Beleza Agora aquele cara vai ficar ligado em mim, galera Tá, vou tentar vir aqui Matar ele de boa Ótimo Tentar atacar esse aqui nele Beleza Vou colocar bloco aqui também, galera Só pra, né Só pra Só pra ele não chegar em mim De boa Ótimo Ai, caraca, que droga, galera Mano, eu acho que eu vou deixar ele vir aqui, velho Beleza Agora a gente mata esse maluco aqui de boa já Meu Deus do céu Caraca, velho Mano, vai pro Void, parceiro Vai pro Void Caraca, manos Que doideira esse maluco aqui Não parecia ser bobo, não, hein Tá, mas enfim Vamos ruxar agora pro Fist De boa Beleza Estamos quase chegando aqui, galera Ótimo Eu poderia ter ter pulado Só que eu não quis arriscar não, galera Já não tinha nenhum maluco ali, né Pra Pra me tacar ovo Algo do tipo Tá, mas enfim Vamos vir pra cá agora Perco esse baú Beleza A gente vem aqui Veste isso aqui De boa Pega isso aqui Beleza, galera Já estamos safe já, né Vou comer a maçãzinha Só pra, né Só pra Só pra garantir que eu não vou morrer fácil Beleza Pega o bloco Caraca, velho Mostra a dona rebugada, galera Beleza Agora a gente vem aqui, ó A gente cata as coisas do baú Beleza, galera Enderpull Muito bom Ótimo Eu vou deixar essa Enderpull aqui Só pra, né Só pra gente ficar Caraca, velho Eu acho que alguém tinha tacado Enderpull aqui, galera Mas parece que não, né Muito bom Ótimo Agora a gente vem aqui, ó Taca isso aqui Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Eu consegui entrar aqui no próximo partida E vamos ver se a gente ganha aqui, galera Bom, galera Na última partida Eu não sei bem o que aconteceu, né Meu Minecraft crashou do nada, galera Então eu peço desculpas aí Pra vocês por ter saído no meio da partida, né E é isso aí, manos Caraca, velho Infelizmente crashou, galera E eu não posso fazer nada, né Beleza Agora bora rushar pra cá, galera Pro fist De boa Beleza Já tem um maluco vindo aqui, galera Meia ilha aqui Já vai pro voar de parceiro Ninguém mandou esse fim pra meia ilha, né Mas enfim Bora tentar rushar, galera Bora tentar Pegar as coisas do baú de boa, né Beleza Ótimo A gente vai colocando os bloquinhos aqui, galera Uma hora a gente chega lá Vamos lá Devagarzinho É devagar Devagar, devagarinho Beleza Agora vamos rushar Vamos tentar pegar as coisas do baú Antes dos malucos De boa Beleza A gente vem aqui, ó Já pega o peitoral Beleza, galera Olha o peitoral que a gente pegou Ó Que isso, meu parça Caraca, manos Tá, mas enfim A gente pega isso aqui, ó Agora a gente já vem aqui Já tenta matar esse maluco aqui, galera De boa Pô, tem dois malucos aqui, galera Que trouxa, velho Foi atrás do maluco Eu taquei ele no void, galera Mas enfim Vou tentar acertar esse maluco ali agora, galera Boa, meu Deus Caraca, velho Meu Deus Ah, atrapa no time o que, parceiro? Vou te matar Parceiro, vou te matar Parceiro Não, não, parceiro Vem, vem Vem, vem Tenta me matar Ah, galera Ele não quer me matar, velho Não sei porquê Ele errou o maluco atrás dele aqui, galera Já tenta matar ele Caraca, velho Calma aí Deixa eu combar ele, galera Meu Deus do céu Ele tá cando em derpiu Caraca, desgraçada Ele se salvou, galera Meu Deus Aquele cara ali não quer me matar, galera Caraca Só porque eu sou eu Meu Deus Deixa eu matar esse aqui agora, galera Meu Deus Não era esse, não Caraca, esse aqui, galera Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí No final eu vou tirar um MPVP com ele, galera Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Eu vou acabar morrendo Calma aí, calma aí, calma aí Que eu vou morrer, galera Meu Deus do céu Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer, galera Caraca, mano Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, mano Vou tentar jogar ele no Void Meu Deus do céu Vai pro Void, parceiro Vai pro Void, vai pro Void Vai pro Void, vai pro Void Meu Deus, eu vou morrer, galera. Ah, galerinha, morri, velho. Caraca, pessoal. Não deu, velho. Caraca, que desgraçado. Caraca, galera, vocês serviram. Pô, velho, eu queria ir até o final com aquele cara pra me tirar um PVP com ele, galera. Caraca, mano. Mas, enfim, mano, bora pra próxima partida. Beleza, galera, voltei aqui, né? Como vocês podem ver, consegui entrar aqui em outra partida e vou ver se a gente dá sorte aqui, galera. Pô, velho, na última partida eu não consegui ficar até o final, galera, pra tirar o PVP contra aquele cara, né? Eu não sei se ele era escrito ou algo do tipo, mas, enfim, pessoal, acabou que eu não consegui, né? E foi isso. Vamos tentar ganhar essa partida aqui agora. Beleza, vamos pegar nossas coisas aqui, de boa? Ótimo, a gente vem aqui, ó. Beleza. Vai pegar nossas armadurinhas, porque a gente não pode ruxar sem armadura, né? Porque aqui, senão, o maluco vai dar um ou dois hits e a gente já mata. E é isso, né? Tá. Vamos ruxar agora? De boa? Beleza, a gente vem aqui, ó. Vê que dá pra pular, já pula. Veja o céu. Caraca. Que trouxa, velho. Acabou se matando, galera. Tá, enfim. Vamos pegar essa aqui. Opa, espada de flamejante, galera. Caraca, espadinha, ó. Espadinha OP, parceiro. É isso aí, mano. Agora, bora ruxar? Eu vou tacar essa aqui em mim, galera. Primeiro, porção de speed. E aquele cara... Ah lá, ele dá com o ovo na mão, velho. Se eu ruxar, ele vai tentar me matar, galera. Então, eu vou tentar matar ele antes. Aqui, de boa. Eu vou deixar ele vir, galera. Eu vou deixar ele vir. Vou nada, eu vou derrubar ele. Ah, não, galera. Caraca, ele conseguiu salvar ainda. Que desgraçado, velho. Eu achei que ele ia morrer, galera. Mas, enfim. Vamos tentar matar ele agora. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Mano, 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 mano. Tu já morre, parceiro. Parceiro, parceiro. Tu já morre. Parceiro, tu já morre, parceiro. Morre, parceiro. Caraca, mano. Esse aqui eu não queria aceitar a morte, não, hein? Que isso, velho. Tá, mas, enfim. Vamos tacar esse aqui, né, gente? Beleza. Vamos ficar com essa maçã aqui na mão. Agora, bora ruxar? De boa. Ótimo. Beleza, galera. Ruxamos aqui de boa, né? Agora, a gente vai... E ver se ainda tem coisa aqui no baú. Eu acho que não, velho. Acho que já... Ih, não. Ainda tem, galera. Caraca, eu ia falar que eu acho que já pegaram tudo, mas parece que não, velho. Caraca, mano. Tá, mas, enfim. Agora a gente mata esse aqui, ó. De boa. Meu Deus do céu. Parceiro, parceiro, parceiro. Vai morrer já, parceiro? Parceiro, parceiro. Já morre. Beleza. Matamos. Agora eu vou pegar outro baú que tem aqui, galera. Que eu tô ligado que tem, né? Aqui, ó. Beleza, pessoal. Ó o peitoral, velho. Caraca, manos. Velho. Eu demonstro acho que ninguém pegou esse peitoral aqui ainda, galera. Agora a gente tem adentro a matar os últimos malucos, galera, pra ganhar essa partida aqui de boa, né? Beleza. Agora a gente tá com isso aqui, né, gente? Já come uma carninha só pra, né? A gente já mata esse maluco aqui, galera. Meu Deus do céu, velho. Caraca, manos. Meu Deus. Morre, parceiro. Morre, parceiro. Morre, 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 morre. Parceiro, aceita a morte. Aceita a tua morte. Caraca. Isso aqui foi difícil, hein, mano? Beleza, galera. Falta só mais um peixe ganhar essa partida, velho. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Vou me equipar bem agora, né? Porque eu não quero perder essa partida aqui, não, galera. Calma aí. Cadê a bússola? Não tem bússola? Ah, galera. Sério que não tem bússola, velho? Caraca. Falta só um maluco pra gente ganhar, galera. Eu não tenho bússola. Tá. Será que o maluco tá ali, manos? Não sei, velho. Não faço ideia, pessoal. Ah, mano. Eu precisava muito de uma bússola agora, velho. Será que tem aqui nesse baú? Não tem, velho. Eu duvido que tem. Deixa eu ver nesse outro aqui. É, parece que não tem mesmo, galera. Ah, velho. E agora pra gente achar esse último maluco, galera, vai ficar se escondendo, velho. Caraca. O desse maluco que fica se escondendo, na moral, velho. Tá, pessoal. O bom é que eu tenho o Ender Pearl aqui. Eu posso ir nas ilhas pra ver onde ele tá, né? Ih. Ué, será que aquela ponte ali foi ele que fez? Verdade, ele tá aqui, galera. Que susto, velho. Caraca, mano. Mano, 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 mano. Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Caraca, mano. Calma aí, calma aí. Eu vou morrer, eu vou morrer, galera. Caraca, o maluco vem com o bando do nada, galera. Eu tomei até um susto, velho. Caraca, mano. Calma aí, calma aí. Senão esse cara vai me matar, galera. Meu Deus do céu. Vai, vida. Recupera, 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 recupera. Mano do céu. Ih, galera, ele acabou se matando. Caraca, velho. Que otário, galera. Mas, enfim, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenha gostado. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se inscreveu no canal se ainda não for inscrito, ok, galera? Que ajuda muito, velho. E até a próxima. Valeu. Fui.